Factor 150 é na Leste RR meu paca, essa daqui é do meu primo, vai lá pra casa, a ruivinha Alô, é o Caio? É o Moacir, é o motoboy da Sobook que vai entregar sua tinta aí Isso, eu estou em Guarulhos, só que o negócio é o seguinte, é, meio longinho O negócio é o seguinte, o seu endereço não tem no mapa do meu GPS, o seu endereço não tem no Google Eu preciso saber, não tem no Google, o seu endereço, não acha nem no Google Eu preciso saber como é que eu faço, sério, preciso saber como é que eu faço pra chegar aí, chapa Ah, mas faz muito tempo e era outro endereço, pô Rua Virginia Modesto, rua Virginia Modesto, achei, pô, pelo CEP aqui, ó, tá vendo? Encontrei Quando eu chegar na Virginia Modesto, eu te dou um toque Porque daí você, aí você vai me orientando Porque é muito ruim de chegar aí A Virginia Modesto é a principal É na mesma lojinha que eu fui entregar uma vez? Não, não, né? Porque da outra vez eu achei, como é que eu não tô achando dessa? Sim, mesma região, mas não é no mesmo lugar Ah, isso que eu quero saber Você saiu de lá, né? Tá legal Beleza Falou Coisa de... Deixa eu ver aqui pra eu falar pra você aqui Coisa de uma horinha eu tô aí Fechou? É isso, então Valeu, obrigado É, filhote Quando o cara não mora O cara se esconde Né? Tem que ser assim, né? Tem que ser desse jeito Liga pro fulano Troca uma ideia primeiro Não vai na do lobo Porque você não vai achar o cara Você não vai achar a casa dele Tenha aí, irmãos O telefone do cabra Liga pra ele antes Manda um whatsapp Manda sinal de massa Porque senão, irmão Você tá na lama, viu? Você tá arroiado, viu? Vamos ver o que que nós vai fazer Quando nós chegar lá São 46 quilômetros daqui até lá Fiz uma entreguinha aqui em Guarulhos Ali na parte do Celestino Parei aqui na Leonor Pra ligar, né, mano? Ah, Guarulhos não conhece tudo, caralho Desse jeito Salve, Guarulhos! Bora pra Marcilar Que caralho Nas aventuras De uma toca Logo é catorra Corredorzão Concentração total Vamos sair dele É, moleque, que duro Hoje temos uma missão motocass Olha que cachorro Típica Do perrengue do motoboy paulistano Talvez não só do paulistano É, mano Tem uns endereços que é ruimzinho de achar, mano E esse daí do cara Não tinha no mapa Não tinha no Google Não tinha no caralho Não tinha na porra Pelo menos eu consegui ligar pro cara Porque às vezes Visto que a nossa querida Priscila Não tinha colocado o telefone dele no papelzinho Tive que chamar Priscila falar Faça o telefone no caralho Priscila E deu tempo de ver isso, né É Esse não, meu irmão É roça Sem enxar Sai, golpão Sai, golpão Vai girar o volante do bloco sapão Lá pro lado de lá Eu vou girar o volante do jaguar Vou virar o vidão da princesa As vezes, mano Aí você pega o contato do cara Você liga pro cara da caixa postal Você chama o cara no WhatsApp A mensagem não chega no cara Ou então é aquele Ou então é aqueles Filho da puta de WhatsApp, né Você tá Que ele responde você Depois de duas horas Negócio urgente lá Foda Fodástico pra caralho E ele te responde Depois de uma semana Você fica lá Igual um boco moco esperando Aí você liga pra ele Ele recusa, ligar Aí sabe o que você faz Deixa ele por último Ou quando ele resolver te atender Você fala Ô amigão Tô tentando fazer a entrega pra você Entendeu? Se você ficar de perreco comigo Eu não vou Entendeu, meu irmão? Certo? O maluco da carquinha ali Ele é desenroladão, né Cuidado com o carro aí, ó Só que ele não tá na pegada Do rachinha hoje Tá na pegada De achar o endereço Eu não posso me enterter com ele E perder a entrada, tá ligado? Ah, são uns 2.8 km Dá pra brincar um pouquinho Polícias Policiais Policiais O maluco é treinado da quebrada também, né tio? Eu não sou daqui Difícil de eu vir pra cá Então eu não conheço bem a Avenida Tá arrumando um monte de desculpa Pra falar que tomou o pau da carga O 125, né cachorro? Ah, tem que arrumar, né? Tem que arrumar, né? Senão, como é que faz? Falar que tomou o pau da carga O 125 fica feio, né? Olha ele, ó Ele é danado, né, cara? Ele não tá nem me vendo Ele tá na pegada dele Caralho, que tal ele vindo aí? Olha lá, ó O bicho fazendo curva Ralando o joelho Ralando a pedaleira Raspando a pedaleira Vai, caralho E daí, ó Que tardatagem E aí, ó 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 Vem, ó É, ó Ó É, ó Vai tomar pau da caixa, mas não sei se o vizinho não lhe toma não, fica no vácuo aí, cachorro! Vamos pra cá, ó! Uou! Uhul! É! Na caixa que não é vergonha, quando vai ter que entrar? 720 metros! Cadê ele? Ele não veio não! Arregou! Você não era o rachador? Ué, mas você não era o rachador? Vou até esperar ele, vamos ver se ele vai aparecer... Olha ele lá! Pena que não vai entrar aqui à direita! Ah, tem que ter um rachinho aí, né, cachorro? Monto na reserva! Falou, alemão! É isso mesmo! Os caras do Rio de Janeiro vão falar que eu chamei o cara de inimigo, porque eu chamei ele de alemão! Alemão, alemão aqui na... Aqui em São Paulo, alemão é o cara loiro! Entendeu? É igual biscoito! Não fala bolacha e foda-se! Então, mano... Tem também aquele endereço que você... Tudo bem? Nossa, eu fico olhando tanto pra mim que eu pensei que você me conhecia! Tem também aquele endereço que você sabe onde é até a rua, velho! Só que você não sabe o número da casa! Você nunca põe na... Você nunca põe na... Aí você fala... Ah, isso aí é fácil! Vou lá! Chega lá! A maldição só do número da casa daquele, filho da égua! Vai, filho! Você vai entrar ou não vai? Vamos, filho! Vamos! Tá dormindo? E aí, igualzinho? Você precisa entrar bem no meio da rua? Você não tem mais... Mais o que fazer, não! Estamos em alguma vigília modesto! Atrás daí dos policiais do quintoagésimo batalhão de polícia militar! Certo, mano? E vamos... Os caras só olhando pros policiais! Então, vamos ver o que que nós faz aqui! Oba! Beleza, amigão? Olha aí a minazinha da PCX! Capacetinha verde! Capacetinha verde! Capacetinha verde! Vamos parar em algum lugar! Porque o cara falou que era pra parar nessa avenida aqui! E ligar pra ele! Entendeu? E aqui o bagulho... Nossa senhora! Onde o cara me jogou, velho! Olha isso! Olha! O naipe desses aí, ó! Bom de tomar em quadro eles, né? Certo? Então vamos parar aqui de algum... Não! Vamos parar na frente de um comércio! Não vamos parar aqui não! Vamos parar na frente de alguma coisa! Vou lá onde os policiais! Os policiais devem ter voltado em quadrados os caras! Eu vou ficar de frente deles e ligar! Olha esse lugar aqui, tio! Você é louco, cachorro! Tem até uma entradinha ali! Né, mano? O nego soltando pipa é mata! É bom ter anteninha! O que eu tava falando? Ah! Que tem lugar que vocês sabem onde é tudo! Tudo certo! Tudo legal! Né, mano? Mas chega lá! O cara... O desgraçado do endereço... Só o número da desgraça da casa do cara... Que tá errado! Que tá bagunçado! Quando é assim, amigo! Se o número da tua casa é bagunçado... Sabe o que você faz? Pra ajudar o motoboy aqui? Coloca o número bem grande! Que é pra eu poder ver! E do lado de fora! Porque tem gente que coloca o número... Que nem... Tem um muro aqui, ó! O cara coloca do lado de lado o muro! Como é que você vai ver? Ele coloca na casa de lado... Coloca pra ele ver quando ele estiver dentro de casa! Eu não vou ver! Porque eu tô do lado de fora! Deixa eu parar num lugar mais seguro aqui! Porque cê viu que... Cê é louco! Quebradinha! Vagabundo! É mato, tio! Cê é louco! Cê é louco, cachoeira! Aqui acho que tá mais... Acho que aqui já dá pra gente parar e fazer uma ligação! Deixa eu ver como é que tá aqui! Vamos parar ali na... Ali do outro lado! Nesse... Nessa... Nessa terrinha aqui! Dar uma paradinha aqui! E ligar pro Dito Cujo, né? Vamos parar! Deixa eu ligar pra esse cara! Eles tem e-mail novo! Tem a porra toda aqui! Alô! Oi! Aqui é o Motoboy! Então, eu tô aqui no... Tô no comecinho da avenida aí que cê falou! Tô no... Tô no.. Não... Então, aqui pro... Quando eu vim... Quando eu vim... Quando eu vim... Quando eu fui entregar lá no seu outro estabelecimento, eu não vim por aqui! É, eu fui para onde o GPS mandou Para lembrar Estou perto de uma escola Uma escola do Muro Branco A escola lá dentro é verde De telhado É o que parece Aham Vou direto Vou continuar Vai ter uma bifurcação Tipo uma bifurcação Lá na frente Eu fui lá na frente Lá tinha uma parte de vagabundo Soltando pipa Eu não quis parar lá não Isso, tem uma portaria lá Tipo um negócio com um portal Assim, numa entradinha É lá mesmo Isso, já vai indo para lá então Beleza Você é louco Tomara Que a explicação dele Bata com o que a gente estava falando Então vamos lá Pelo menos dessa vez Foi tudo legalzinho Vamos fazendo barulho Para falar que nós é barulhento É mano Senão ninguém acha a casa de escala Já pensou se eu venho Eu coloquei no GPS Uma vez eu vim entregar aqui No tal do Recanto Recanto Campo Belo Esse desgraçado desse cara Ainda falou que era no Campo Belo E aí cobraram o Campo Belo Campo Belo lá no aeroporto Tipo uns 20 quilômetros daqui Tá ligado 20 quilômetros Pode cobrar mais Pode cobrar mais 25 reais Entendeu É mano Certo E aí Eu vim né Esqueci o que eu estava falando Não lembro mais Ah foda-se também Estamos aí no perrenguei Certo O portalzinho é aqui Diz que é aqui né Certo Tem a UBS Recanto Campo Belo E agora tem que esperar Esse cara vim Certo Vamos esperar o cara vim Vamos esperar aqui Tomara que aqui seja o lugar Legal Já vem pronto Direto pra você instalar Igual no vídeo lá Você só vai precisar De uma chave Allen 5 Ou uma chave Allen 6 E aí E aí beleza Legal Caramba hein Não acha Aqui dentro No lugar aqui não tem no mapa não Quando eu falei pra ela É isso aí né Deixa eu pegar só esse papel aqui Que eu uso pro meu controle Entendeu Só conferir aqui tá 20 conto se ela te cobrou? Não Ela cobrou 20 Porque ela vai compensar Pelo sedex Entendeu Que eu paguei o sedex Aí deu errado O envio Aí eu falei Você considera os 17 E eu pago 20 Entendeu Aí dá quase 40 Aí ela arredondou Vê ela dar 20 E eu dou 20 Entendeu Aí no caso Pra chegar lá Onde é Onde eu tô mesmo Subindo Subindo Essa rua aqui É direto Subindo Subindo aqui Vai pegar uma rua de terra Ela vai subir aqui E depois ela vai virar Pra esquerda Depois só seguir direto É 258 Porque ali é canário já Se é que tá Então ajuda Pra você abrir aí Depois eu leio Isso Muita coisa Eu falei Deixa eu Muito urgente Muito urgente Muito urgente mano É isso aí É nóis Valeu hein Mas o que aconteceu Essa semana aí Que demorou Eu não entrego só Só entrega Aí tranquilo O perrengue deles Lá é o deles É deles É deles Falar pra você Que toma uma semana Pra receber Uma semana Falar Vou levar Aí não Então O que aconteceu Não Que tem um problema Aqui e tal Tá bom né Pelo que eu tô sabendo Pelo que eu tô sabendo Por cima O book tá em falta No mercado O book tá em falta O book tá em falta No mercado Pelo que eu tô sabendo Por cima Pode não ser isso Pode ser o cultivo Entendeu Pode ser também É então O que se tem meu Uma coisa pra entregar É fácil É Você tem Você já entrega É isso aí amigão É nóis Valeu Obrigado Obrigado Muito bom Muito bom Muito bom Deixa o like Deixa o like Certo É nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau